Senhor Presidente e demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, internautas, telespectadores, acompanhe por meio da TV Assembleia o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado, que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Vou comentar de forma especial, Tiago Gonçalves, meu amigo, muito bom de ser deputado de Estado do Rio, tenho um carinho muito grande e especial por você, viu Tiaguinho? Que Deus te abençoe. Tiago Gonçalves, ficou até espantado achando que não era com ele. Tiaguinho, que Deus te abençoe, meu amigo, muito bom de ser deputado. E que eu tenho um carinho e um respeito muito grande por você e essa amizade que com certeza vai perdurar para o resto das nossas vidas. Tiaguinho, te amo de coração. Senhor Presidente, temos travado uma luta na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ao longo dos últimos anos, desde o início do nosso mandato, em defesa daquilo que nós acreditamos. das nossas lutas em defesa do povo do Estado do Maranhão, da população do Estado do Maranhão. E não tem sido fácil, pois nesta casa ocupa a tribuna da Assembleia Legislativa um deputado que não tem sangue na política, que não tem sobrenome na política. com todo respeito a quem tem sobrenome na política, mas deputado Elito do Cusco não tem sobrenome na política. Não é Sarney, não é Moura, não é Braide, não tem sobrenome na política. Deputado Elito do Cusco tem um trabalho desenvolvido e conquistou a reeleição fruto desse trabalho. Um trabalho digno, um trabalho sério, um trabalho honrado e o mais importante, em defesa da população do Estado do Maranhão. E é que eu não esqueci as minhas origens. Tenho lutado arduamente em defesa da população do Estado do Maranhão todos os dias. E é um trabalho árduo, um trabalho difícil, de oposição ao governo do Estado. Fiscalizando, denunciando, cobrando. E esse é o papel parlamentar. Nós fomos eleitos para legislar e para fiscalizar a aplicação de dinheiro público, fiscalizar o poder executivo. E é isso que temos feito na Assembleia Legislativa ao longo dos últimos sete anos. Votamos três vezes contra o aumento de combustíveis. Lutamos contra a pressão de carros e motos do Estado do Maranhão. Temos lutado em defesa dos servidores públicos, de todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. Com os seus salários achatados nos últimos sete anos. Em defesa dos policiais militares do Estado do Maranhão. Da nomeação dos aprovados em concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da AGED, do DETRAN. A primeira audiência pública que fizemos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão foi em defesa dos aprovados no concurso de 2009 na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Em defesa dos aprovados, para que eles pudessem ser nomeados. E nesse período fomos ludibriados, enrolados, enganados pela Secretaria de Educação. Todas as vezes houve que resolver, que solucionar. E os professores não foram nomeados. E a nossa luta em defesa da educação pública de qualidade. Fiscalizando as escolas públicas, estaduais e municipais. Cobrando do Governo do Estado e dos prefeitos, dos secretários de educação. O único deputado que cobrou, que entrou na luta do processo de descompressão, onde governos anteriores, de José Reinaldo, de Edson Lobão, de Jackson Largo, de Ozeana Sarney, achataram o salário dos professores. E tem um processo na justiça chamado descompressão. Que é para descomprimir, desachatar os salários dos professores, que foram comprimidos ao longo dos anos, para que pudessem dar um salário e um reajuste igual para os professores. O único deputado que, ao longo dos últimos sete anos, tem lutado pelo processo de descompressão. O único deputado, na luta pelos precatórios do Fundef, audiência pública na Assembleia, audiência pública na OAB, no Tribunal de Contas, manifestações em vários municípios, o único deputado que se levantou para defender os professores dos precatórios do Fundef. Fomos, há mais ou menos 30 dias, oferecer uma denúncia contra o ex-prefeito da cidade de Codó, por ter sumido com 17, 27 milhões dos precatórios do Fundef. Já temos outro documento preparado para levar até a cidade de Bacabal, sumido de 76 milhões de reais dos precatórios do Fundef, na cidade de Bacabal. Assim como o Serrano, Vargem Grande. Nós fazemos esse trabalho de fiscalização de cobrança, independente de lado, de esquerda ou de direita, independente de partido. E vamos fiscalizar, tendo fiscalizado do PDT, do PCdoB, do PSB, do meu partido, PSDB, do PL, de vários partidos. Então, não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com pessoas. E a luta pelo reajou de 33,24% para os professores do Estado do Maranhão, que tanto o governo do Estado possa conceder, como as prefeituras. Ontem, inclusive, estivem reunidos com professores de São Luís. O prefeito Eduardo Brait mandou o projeto para a Câmara. O projeto não contempla todos os professores. Aproximadamente, 150 professores. Deixa de fora mais de 6 mil professores na rede público municipal. E a cobrança também ao prefeito Eduardo Brait, que eu votei. Então, o deputado Hélio tem coerência nas suas ações. E é por coerência nas ações, nós temos defendido os professores do Estado do Maranhão, os professores da rede municipal. E eu quero convidar a todos vocês, que estão inscritos no grande expediente, que após os demais oradores, que acompanham o pronunciamento, no grande expediente, sobre o escândalo que descobrimos na Secretaria da Educação, envolvendo o Simplessema e a diretoria do Simplessema. Então, convido a todos que possam assistir o nosso pronunciamento. Até foi alvo de embate desnecessário. Ontem eu fui convidado pelo jornalista Minardi. Programa de audiência. Minardi já está aí, inclusive, né, Minardi? Inclusive, ontem, Minardi fez uma ligação. E muito obrigado pelo... Vou liberar. Muito obrigado, presidente. Então, no espaço democrático, independente, imparcial, Minardi fez a ligação. Nem conhecia o número, porque ligou de um outro número. E aí colocou no A, para pedir explicações sobre a denúncia que fizemos ontem na tribuna da Assembleia. Já tínhamos essa documentação desde segunda e terça, mas fizemos ontem. E ele questionado. E da mesma forma que eu falei na tribuna, eu também repassei para o programa dele, de acordo com as informações que tínhamos obtido no site da Transparência. E aí relatamos o que nós denunciamos. Logo depois ele fez a ligação para o secretário de Educação, Felipe Camarão, que eu fiquei abismado pela falta de educação, pela forma grosseira, como secretário de Educação, se reportou ao professor e deputado estadual, o hélito do curso. E eu sempre o tratei de forma muito respeitosa, de forma muito atenciosa. E até hoje eu nunca levantei a voz contra a vida pessoal do secretário, das suas ações como professor, das suas ações pessoais somente, enquanto secretário tem que prestar satisfação, enquanto fiscalizador tem que prestar satisfação, como secretário de governo. Então, de forma ofensiva, caluniosa, desrespeitosa, com o professor e deputado do hélito, chamando de deputado inexpressivo e outras palavras que não cabem aqui, e que eu vou assiná-lo na justiça para que ele possa reparar esse erro, reparar esse dano. E, ontem... Mais um minuto. Não, concluindo. E aí, aproveitando, ontem, um embate no Twitter, eu só fiz algumas respostas, mas não é do meu perfil, de estar batendo boca em redes sociais e perfil, o meu habitat natural da tribuna da Assembleia, aqui que eu fui eleito para defender a população, os professores, e eu convido a todos que possam acompanhar o nosso pronunciamento, daqui a pouquinho, no grande expediente, para que eu possa mostrar as informações colhidas, diretamente, no site da transparência, sobre esse escândalo, envolvendo a Secretaria da Educação e o CIPRO-SEMA, a diretoria do CIPRO-SEMA, no Estado do Maranhão. Obrigado. Obrigado.